Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre parcelamento da fatura de cartão se vale a pena ou não. Então, eu gostaria de mostrar para vocês se esse parcelamento que vem em nossa fatura vale a pena, não é uma pegadinha? Então, vou mostrar para vocês tudo aqui no canal, mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e no nosso grupo do Telegram, 011-94975-0711. Pessoal do canal vem me pedindo, Leandro, esse parcelamento que vem na fatura do cartão é legal? Então, eu vou explicar para vocês. Gente, quando você faz uma compra e ela é uma compra por impulso, a gente acaba comprando talvez mais do que deveríamos comprar, tá certo? Então, vamos falar aí de um valor que vem na sua fatura de qualquer banco. Eu vou sinalizar aqui a caixa econômica, mas eu vou mostrar para vocês outros, quantos vocês, na verdade, vão receber outras faturas, talvez de outros bancos, parecido com o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vem na fatura, mostrando para a gente aqui no caso, parcelamento de 4, 8, até 36 vezes, não é verdade? E no meu caso aqui, apareceu em 10, 24 vezes, tá? Então, quando você fala assim, 4 parcelas de R$ 340,78 e as demais R$ 336, significa que você vai pagar, no total, R$ 1.349,47 com IOF já calculado na primeira parcela. Juros de 7% a 7,64 ao mês, calculado já com IOF. Então, você imagina, 7,64 de juros no parcelado em 12 vezes e 24 vezes. Então, uma dívida que era de R$ 1.218,59, ela pode chegar a R$ 2.412,22, dependendo do parcelamento. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem, dar uma olhadinha aqui no painel, que vocês estão vendo junto comigo aqui no vídeo, esse parcelamento. E o que eu oriento a vocês é tomarem cuidado, porque quando vocês entram no parcelamento do cartão, então, vamos pegar aqui 24 parcelas de R$ 1.99,30, sendo a primeira R$ 1.128,32, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que você vai ficar dois anos pagando R$ 1.99,30, né? E no total vai dar R$ 2.412,22, sendo que a primeira parcela foi de R$ 1.128,32, tá certo? E o cartão vai estar ativo para você comprar. Ou seja, você já tem uma parcela durante dois anos pagando R$ 1.99,30. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai fazer uma nova compra, vai parcelar e essa compra vai se juntar com essa parcela. E você, no decorrer dos meses da nossa vida, você não esperava que você estaria devendo aí uma mensalidade, talvez de R$ 500 por mês no cartão de crédito em dois anos pagando. Então é um perigo. Parcelar cartão de crédito é um perigo. E eu alerto vocês. Tomem cuidado que o seu cartão pode ser cancelado. Porque caso você fique dois meses sem pagar o cartão, eles cancelam. Estão cancelando de monte cartões. Né? Então, parcelamento de fatura, se você não tomar cuidado, você vai fazer virar uma bola de neve. Porque, como eu falei, você vai fazer uma compra agora, vai fazer uma compra o mês que vem de novo, porque o impulso é muito mais forte que a nossa vontade. Né? Então, você vê lá um produto, você dá o cartão na mão, você vai lá e passa. Ah, parcela em dez vezes. Lembre-se, você já parcelou em vinte e quatro vezes a fatura. Vai vir uma fatura com vinte e quatro parcela, vai vir essa fatura com dez vezes, vai vir aquela outra que você parcelou em cinco vezes, quatro vezes. De repente, você tem um monte de parcelas aí para pagar na fatura, que vai se juntar, que vai se juntar, você não vai dever mais R$99, você vai dever aí R$600, R$700 por mês. Dependendo da quantidade de parcelas que você fez. Então, você vai vender um X de sete vezes, dez vezes nenhum, doze vezes nenhum, vinte e quatro na fatura que você já tinha parcelado. Então, este é o meu alerta para vocês. Tomem cuidado com o parcelamento de fatura de cartão. Eu estou mostrando a fatura para vocês aqui no vídeo. Dê uma olhadinha aí para vocês verem. Está certo? Então, este foi o vídeo de hoje, alertando vocês sobre parcelamento de fatura. Vocês têm outras opções de cartão, que é, por exemplo, o rotativo, que você compra aquele mês, está certo? E você comprou R$500, vai vencer daqui 40 dias, 30 dias o cartão, o valor de R$500, pague tudo. Pague tudo para você não deixar virar bola de neve. Não tem condição, aquela primeira fatura vai ter um rotativo no mês seguinte. Então, vai vir o rotativo no mês seguinte, exemplo, R$350, kit e esse cartão. Não deixe virar parcelamento. Porque eles vão mandar para vocês aqui, para vocês dar uma olhadinha, esse parcelamento aqui, que eu já mostrei no vídeo. Está vendo aí? Eles vão mandar para vocês esse parcelamento. e aí vocês vão ficar, ah, R$99,00 para eles dar para pagar. Gente, pense lá frente, pense na frente. Lá na frente você pode se complicar com parcelamento de fatura. Está certo? Então, essa foi a minha dica de hoje, para vocês aí, para que vocês não caiam, realmente, venham a ter problemas financeiros, devido a cartão de crédito. Está ok? Então, eu vou encerrar o vídeo. Gostaria que vocês compartilhassem o nosso vídeo, ajudassem a nossa comunidade de cartão a crescer ainda mais. Só você clicando e se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o vídeo. Basta fazer isso e já nos ajude. Está bom? Quero mandar um abraço, então, para a aldeia de Cariri, em Chocó, Alagoas. Então, o pessoal de aldeia de Cariri, Chocó, Alagoas, um grande abraço. André Nova Cruz e a esposa Jéssica, Rio Grande do Norte. Um grande abraço, André e a Jéssica, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. O pessoal de Natal, aqueles dos meus amigos de Natal em peso, assistindo o nosso canal Alta Renda. O pessoal de Bombinhas, Santa Catarina também. Um grande abraço para vocês. O pessoal de Blumenau, Santa Catarina. Para a Neide e para o H Menon, é a mãe do Alex e da Drica, do canal Magrafit, em Ubatuba, litoral paulista, aqui de São Paulo. Então, um grande abraço para vocês também, aí de Ubatuba, interior aí de São Paulo, litoral paulista, da nossa grande São Paulo. Está certo? Eu encerro o vídeo assim, com esse grande abraço a todos vocês, meus amigos, que assistem, curtem o nosso canal Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.